Na série produzida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre classes processuais, o tema de hoje é mandado de segurança. A reportagem é de Rafael Porfírio. Um instrumento processual destinado a combater um ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Este é o mandado de segurança previsto no artigo 5º da Constituição e regulamentado pela Lei nº 12.016, de 2009. O mandado de segurança é considerado um remédio constitucional subsidiário. Isso quer dizer que, com exceção da liberdade de locomoção protegida pelo habeas corpus e do direito de acesso a informações personalíssimas garantido pelo habeas data, é o mandado de segurança que devemos recorrer para dar efetividade a todos os outros direitos consagrados na Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 deu ao mandado de segurança o status de cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterado por meio de emenda constitucional, mas para ser impetrado é necessário que haja lesão ou ameaça efetiva a direito líquido e certo. Um exemplo mais comumente conhecido é do concurso público, um candidato aprovado regularmente foi preterido por outro candidato que não está na frente dele, então ele está em quinto, chamaram o sexto, o sétimo colocado. Então é evidente o direito líquido e certo dele ser chamado primeiro, então mediante esse ato ele aciona a justiça com o mandado de segurança, como impetrante, face à autoridade coautora impetrada, para que a justiça determine que seja seguida a ordem estabelecida na lista de aprovação do concurso público. O mandado de segurança pode ser impetrado por pessoa física, jurídica, ente despersonalizado. Há também o mandado de segurança coletivo. Nesse caso, pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação, que seja legalmente constituída e esteja em funcionamento há pelo menos um ano, desde que em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E atenção, é preciso ficar atento também ao prazo para impetrar mandado de segurança. 120 dias. Já houve, inclusive, uma discussão constitucional se isso era ou não, violaria ou não o direito de acesso ao mandado de segurança. E o Supremo declarou que esse prazo de 120 dias é um prazo constitucional. 120 dias por quê? Exatamente pelos diferenciais do mandado de segurança. Então, o prazo é bem menor mesmo, mas não quer dizer que, em caso de perder esse prazo, eu não tenho direito à tutela jurisdicional. Abri mão do mandado de segurança pelo decurso dos 120 dias e nada impede que essa pessoa possa levar ao poder judiciário a mesma situação jurídica por meio de uma ação comum.